Juntos, bem presente estamos E na fé celebramos Nosso encontro com Deus e Senhor Temos nossa história da vida Seja alegre ou sofrida Tu canta em sincero louvor Viver é encontrar-se com Deus, com os irmãos No encontro com o mundo está nossa missão Viver é encontrar-se com Deus, com os irmãos No encontro com o mundo está nossa missão Senhor, que vieste salvar Os corações arrependidos Pedade, pedade, pedade de nós 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 Senhor, que intercedeis por nós Junto a Deus, Pai que nos perdoa Pedade, pedade, pedade de nós Pedade, pedade de nós Pedade, pedade de nós Glória, 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 glória 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 Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, 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 glória Adoramos bem, dizemos glória a Deus Damos glória ao vosso nome, glória a Deus Vossos dons agradecemos Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, glória a Deus nos altos céus Paz na terra a todos nós Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Minhas ovelhas escutam minha voz Minha voz estão elas a escutar Eu conheço então minhas ovelhas Que me seguem comigo a caminhar Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Bendito és tu, ó Deus criador Revestes o mundo da mais fina flor Restauras o fraco que a ti se confia E junto aos irmãos em paz o envias Ó Deus do universo és paz e senhor Por tua bondade recebe o louvor Ó Deus do universo és paz e senhor Por tua bondade recebe o louvor Santo, 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 senhor Deus do universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana, 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 osana nas alturas Osana, osana, osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana, osana, osana nas alturas Osana, osana, osana nas alturas Abençoai nossa oferenda, ó Senhor Eis o mistério da fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos vossa vinda Amém 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 Ordeiro de Deus Amém Ordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Amém 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 Dai-nos a paz Como filhas que vão sem pastor Nós queremos por ti ser guiados Vem nos dar o teu corpo e o teu sangue Pois nós somos por ti muito amados Um canto novo ao Senhor Ó terras todas cantai Louvai seu nome bendito Diariamente aclamai Sua glória, seus grandes feitos Aos povos todos contai Como ovelhas que vão sem pastor Nós queremos por ti ser guiados Vem nos dar o teu corpo e o teu sangue Pois nós somos por ti muito amados Os cristãos tinham tudo em comum Dividiam seus bens com alegria Deus espera que os dons de cada um Se repartam com amor no dia-a-dia Deus espera que os dons de cada um Se repartam com amor no dia-a-dia Deus criou este mundo para todos Quem tem mais é chamado a repartir Com os outros o pão e o progresso E o progresso fazer o irmão sorrir Os cristãos tinham tudo em comum Os cristãos tinham tudo em comum Dividiam seus bens com alegria Deus espera que os dons de cada um Se repartam com amor no dia-a-dia Deus espera que os dons de cada um Se repartam com amor no dia-a-dia